Vamos falar de duas novidades que tivemos hoje no Sancti Seiya Awakening, mas antes eu desejo um Feliz Natal para todos vocês, ainda o dia não acabou, então se você ainda não está achando ele bom, você tem ainda até meia noite para torná-lo bom, beleza? Essa aí é a sua missão. Vamos lá, falando agora do que veio aí no Sancti Seiya Awakening, para começar o que temos aqui na nossa tela, sim, eles fizeram um face em português, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, Sancti Seiya Cotes Oficial em Português, esse aí é o nosso grupo oficial em português, provavelmente eles contrataram, ou eu espero, né? Eles contrataram alguém que manja aí de português aqui, deve ser português Brasil, né? Não português PTBR. A gente só tem um post, né? Eles abriram agora, então se vocês quiserem seguir, só seguir aqui, deixa eu participar do grupo, pronto, estou lá para participar do grupo. Mas ainda temos esse evento aqui, ó, música de Natal, Acorde Noturno, vamos ver o que vai acontecer? Toque nas notas musicais para ver missões, a música desbloqueada é quando todas as notas estiverem acesas, toque em Reproduzir, para que curte a música e receba a recompensa do capítulo depois da música. Aqui nós poderemos ganhar livro de habilidade, beleza, não quer tocar, será que é por causa da música? Não estou conseguindo reproduzir aqui, então se vocês souberem como é isso daqui, deixa aí nos comentários, porque eu estou boiando, não estou vendo nada mais aqui, Clicando aqui em mais, informo que a gente tem algumas missões, mas eu não estou conseguindo encontrar essas missões, né? Então, a gente vai ter que fazer algumas missões aí, que aí eu não sei qual que é, assim que a gente conseguir completar ela, provavelmente a gente deve clicar aqui em play, ouvir alguma musiquinha aí e resgatar as nossas recompensas. E também falo que se você boiar aí, você pode nos outros dias, porque será desbloqueado novas missões também, beleza? Mas, como eu ainda não descobri até o momento que eu estou gravando esse vídeo, comenta aí se alguém respondeu o comentário certinho aí, eu fixo o comentário dessa pessoa para a galera ver depois, ou eu coloco o comentário fixado aqui, beleza? Vamos falar agora da Emporo de Gemas, né? O Emporo de Gemas veio legal, já temos aqui, ó, resgatar, fechou, porque eu estou dando tiro no Xion, quem não está dando tiro no Xion, ok. Temos a armadura do Xion de ouro agora dessa vez, volume de habilidade, nada demais, aqui também volume de habilidade, sempre vem aí, nada de novidade, mas o que nós temos de novidade aqui é essa daqui, ó. Então, a gente pode trocar 10 gemas avançadas por 10 fragmentos da nossa deusa Atena. Aqui são tentativas diárias, a gente pode conseguir, então, até 20 fragmentos da deusa Atena, e como o evento dura 5 dias, nós poderemos conseguir até 100 fragmentos da deusa Atena. E aí, nem vale a pena ou não vale a pena gastar 100 gemas avançadas em 100 fragmentos da deusa Atena. Vale a pena reforçar que a deusa Atena, ela está na pool, então, muitos jogadores tentando dar tiro em algum banner, já devem ter conseguido ela, tá certo? A deusa Atena, ela é um personagem, assim, bem interessante, é um personagem foda, com bastante, bastante upskill, beleza? Qual que é o porém de você dar tiro agora, ou trocar suas 100 gemas para pegar aí a deusa Atena? Primeiro, o mais importante é o Gato da Fortuna. O Gato da Fortuna vai vir daqui duas semanas, então, se você ainda não tem aí suas 600 gemas, você poderá prejudicar o Gato da Fortuna. Isso aí é um pouquinho tenso, tá certo? Eu já consegui até uma cópia aqui da deusa Atena, tentando dar tiro aí em algum outro banner, tá certo? Outro detalhe também, que você vai conseguir 100 fragmentos, e para invocar ela, né, invocar qualquer classe SS, você precisa de exatamente 150 fragmentos, para quem não sabe, tá certo? Olha lá, tem 124 fragmentos da deusa Atena aqui, não consegui invocá-la, porque é 150 fragmentos, vai ficar faltando 50 fragmentos. A deusa Atena, normalmente, é bem fácil de conseguir fragmento dela no nosso auxílio da legião, né, já que ela é, podemos dizer assim, a segunda SS, essa galera não quer upar, né, de geral aí, perdendo apenas para o Poseidon. Inclusive, eu estou pedindo fragmento dela também. Ela roda, assim, 1, 2, 2, 1 como geradora de energia, tipo, se você precisa do Kiki somente na primeira rodada, ela vai ficar mais interessante do que o Kiki, tá certo? Porque ela vai causar um dano razoável lá para o meio da luta, né, tipo, rodada 4, rodada 5, ela talvez já tenha aqui custado 2 de energia, essa skill. Mas, é isso, ela não vai executar tão fácil, com 20%, talvez o ataque dela já executa alguém, a menos que esteja na tripadeira, tá certo? A imortalidade dela, talvez, você ative, talvez não, mais ou menos, igual a minha, sim. E, normalmente, dá para você utilizar também combos para utilizar mais 4 de energia na rodada 1, com o Kiki também. É legal? É legal. O problema é que, talvez, você não precisa dela, né, tem muitas contas, muitas lutas de PVP que não precisa dar a Deusa Athena, tá certo? Você poderá prejudicar aí o seu gatinho, e você tentando dar tira aí em algum outro banner, você poderá pegar também a Deusa Athena. Se você já tivesse aí umas 600 gemas, aproximadamente, aí você trocaria aqui a 100 para ficar com 500, talvez ainda dá tempo para você rodar o gatinho full, mesmo com 500 gemas atualmente, né, que você ainda terá mais duas semanas de drop, escapando o próximo banner, tá certo? Para pegar a Deusa Athena. E, se você já tiver alguns fragmentos dela também, vai ficar muito mais fácil você pegar a Deusa Athena. No geral, é uma troca que eu acho que é interessante, né, mesmo que você não tenha ainda a Deusa Athena, se tiver a galera aí para doar na sua legião, dois fragmentos por dia, você precisaria de mais 25 fragmentos da Deusa Athena, lembrando que ela dropa aqui, né, nesses baúzinhos vermelhos aqui que a gente ganha no IPVP Melim e nos 12 templos de ratos, para diminuir a quantidade de dias para pegarmos aí a sua Deusa Athena. Reforço que quando vem livro verde aqui, né, quando é um banner de SS, custa 80 gemas avançadas. Se você está querendo pegar aí uma Deusa Athena aqui para pegar mais uma cópia dela, se você pensar que um livro dela vai custar 80 gemas avançadas, seria quase a metade para conseguir dois livros, né, assim, quando vier dois eventos de troca limitada de livro azul. Ou se você pensar que você pode juntar dois livros azuis aqui também, né, no evento de troca limitada, para conseguir um upskill da Deusa Athena, ficaria bem mais interessante. Então, se você já tem a Deusa Athena e está pensando em pegar ela aqui para conseguir mais uma cópia, não, não vale a pena, melhor você utilizar, por exemplo, na troca limitada do livro azul, beleza? Então, esses são as minhas ressalvas para a troca limitada dessa manhã de Natal, beleza? É um evento que veio um pobrezinho, né, aqui a troca limitada, que mais vale a pena mesmo, do meu ponto de vista, para quem está dando tiro no Xion, está dando aí mais 10 gemas gratuitas para a gente, né, porque agora, ao invés de vir em 40 por 45, ganharmos 5, veio 60 por 70 e ganhamos 10 temporadas. Eu gostei dessa melhoria aí, no geral. Então, é isso que eu tenho para dizer no momento sobre a troca limitada. Então, comenta aí embaixo o que você achou da troca limitada. Não esqueça de deixar o meu lado para o canal, deixando seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar. E não esqueça também, de caso você descobriu como é que funciona aqui a música de Natal, Acorde Noturno, deixe aí nos comentários também, para eu fixar o seu comentário para a galera que não descobriu, eu descobri também. Eu vou ficando por aqui, reforçando novamente, um bom Natal para todo mundo. Comenta aí como é que vai ser o seu dia de Natal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus